Em 1977, quando eu trabalhei no serviço, eu acho que era de menor, eu acho. Eu trabalhava de cobrador, né, na Alta Via São Trevo. Depois eu vim pra casa, conheci o cara que era responsável por aqui, né, daí ele me convidou, eu já tinha trabalhado com ele lá na engenharia, daí vai abrir lá o Eriuto, que é trabalhar lá com nós, daí a gente quer, daí só mandou eu vir, fui lá em cima, lá no quarto, no outro dia já tava aqui trabalhando. Abriu aqui, só dava almoço. Aí o primeiro ano dava, nem me lembro se era 200 ou 300 almoços. Aí depois foi aumentando, cada ano vai aumentando, cada ano vai aumentando mais. Agora já tá em 3.800. Aqui no Eriuto, quando eu comecei, tinha, era no bar, né, lá na frente, tudo de garrafa. Tinha que encher de um dia pro outro, não tinha janta. Fechava meio-dia, a uma hora, ia lá, pegava as garrafas, levava as vazias, trazia cheia. Depois terminou o bar das garrafas, aí veio a marca do refrigerante. Depois terminou a marca do refrigerante também, aí veio só o suco. Aí o suco também, agora, não tem mais nem suco agora. Tem que ter, tem que ser bom, pra trabalhar na Eriuto, tem que ser bom. Não pode ir. Tem uns que vem aí trabalhar e de repente, no outro dia, não vem mais, né. Daí eu chego aqui, como eu já falei, né, tenho que ir lá arrumar os taleros. Aí fico lá, tem as 10 horas arrumando os taleros. Depois tem que pegar os... Os tunel lá, que vai embaixo, pra botar, né, que a pessoa lava, pra não cair sujeira. É duas, um jeito de duas cubas que tem, né, do buraco lá na bandeja. Daí bota as coisas ali pra eles lavar as bandejas, cair a sujeira ali, pra não cair no chão. Aí comecei a limpar, arrumar, a limpar. Tem que levar a bandeja lá pra baixo também, que é... Porque meio-dia não dá tempo. Aí pra abastecer, a gente abastece mais aqui em cima. São dois salões. Lá embaixo vai a bandeja aqui em cima. Se não botar muita bandeja lá embaixo, meio-dia eu tenho que levar. Daí não tem como passar no meio do... Porque aquilo ali enche. Ali na bandeja, por exemplo, é muito pegado. Tem que ser rápido. Se demorar ali, tem que botar as bandejas nas cubas que nem essas aqui. O negócio é assim. Aí tem que passar por dentro da máquina. Sai lá do outro lado, dois botas, dois pegos. Bota ali em cima. Aí tem, pra secar, não tem a pessoa certa. Seis, sete, oito. Depende de coisa. Depende do movimento. Eu acho que daqui é boa comida. Dos outros também, né? Não posso... Mas como eu trabalho mais nesse aqui, posso falar só desse aqui, né? Daqui desse Rio, eu acho que a maioria gosta. Eu sempre vejo falar, né? E não tem, porque quando o Rio fecha... Ai! Senti falta do Rio. Um dia já tô reclamando que o Rio já tá fechado, não sei o quê. É sempre assim. Me do bem lá, o pessoal de lá, me do bem com o pessoal daqui. Os alunos, os funcionários. Às vezes eu vou indo lá em cima e vai uma pessoa comigo, a outra me coloca. Ah, tu conhece todo mundo? Lógico que eu conheço. Trinta e seis anos, não vou conhecer. Porque eu gosto daqui, é minha segunda casa. Às vezes é a minha primeira. Dizem, não, acho que é a tua primeira casa, é a segunda, acho. Dizem, não, acho que é a tua primeira casa.